Nós estamos aqui no centro de Canaã dos Carajás, na UEN Cavalcante, e a movimentação aqui é isso que você está vendo aí, ó, intensa, muito movimento, e principalmente neste período os bancos ficam cheios, e aqui na Caixa não é diferente. Aqui na UEN Cavalcante, neste momento, o trânsito pesado, a movimentação intensa, e o que chama a atenção mais uma vez é as filas intermináveis aqui na Caixa Econômica. Muita reclamação, muita gente dizendo que quer agilidade no atendimento aqui em Canaã dos Carajás neste momento. Aqui em frente a Caixa Econômica, a próxima Caixa Econômica, as filas são intermináveis. Vamos conversar aqui com o Demis Lima, que veio aqui buscar um serviço na Caixa. Demis, qual é a avaliação que você faz do atendimento? Tem muito tempo que está na fila? Na verdade, a gente está aproximadamente aí desde as quatro da manhã, né? A gente vem, o atendimento não está muito bom, porque o que acontece? Ele chega aqui, não tem uma explicação boa para dar para a gente, então a gente fica aqui aéreo, né? Sem saber o que está acontecendo lá dentro, e aí o tempo vai passando, e aí chega um certo momento que nem atendido a gente não é, fica para outro dia. Você veio buscar que tipo de atendimento aqui hoje? Auxílio emergencial. Recebeu auxílio, né? Isso. Você imagina que hora você vai sair daqui? Agora são nove, dez, dez da manhã? Eu creio que daqui para umas quatro horas da tarde. Isso é justo? Isso é um descaso para o ser humano, né? Então a gente tem que procurar um atendimento melhor para o Cana dos Carajás, que é uma cidade bem próxima e merece. Na caixa, as filas intermináveis, faz as pessoas trazerem até cadeiras para sentarem aqui. Vamos tentar conversar com o pessoal que está sentado aqui, para sabermos desde que horas que esse pessoal está aqui, porque, na verdade, trazer cadeira é porque tem muitas horas que estão aguardando. Vamos conversar aqui com essa senhora. Tudo bem, minha senhora? Tudo bem. Como é o nome da senhora? Lia. Dona Lia, a senhora está desde que hora aqui? Seis, cinco e meia da manhã. A senhora está buscando que tipo de atendimento aqui na caixa? A gente vê o auxílio do governo. A senhora trouxe a cadeira para descansar um pouquinho? Não, a cadeira acho que é daqui mesmo. Da caixa com o nome? Uhum. Ah, então melhorou o atendimento, né? Porque agora eles estão fornecendo as cadeiras para as pessoas que precisam, ou é idoso, que estão na área de risco, né? Cheguei aqui e topei essas cadeiras aqui, aí eu sentei, né? Mas eu acho que é da caixa mesmo. A senhora não tem certeza? Não, não tenho certeza. Então está aí, né, gente? O pessoal aqui aguardando desde logo pela manhã, já vem para a caixa para tentar resolver. E as reclamações são as mesmas. A demora no atendimento, as filas intermináveis. Vamos tentar ouvir mais algumas pessoas que estão aqui desde as quatro horas da manhã. Tem gente que vem logo à noite, já começam aqui a alojar aqui nessa parte aqui da UEN Cavalcante, nas calçadas, e tem gente que chega a dormir aqui na fila para esperar o atendimento. Principalmente nesses últimos dias, né? Esse mês de dezembro está bastante movimentado. E para receber aí a parcela do auxílio emergencial, é uma das principais procuras aqui na caixa econômica. O senhor Antônio Gomes, que está aqui, desde que hora você está aqui, senhor Antônio? Dentro das quatro da manhã, mas aqui todo dia tem pessoas que vêm dormir na fila. Dormir não, passar a noite, né? As pessoas chegam aqui seis, sete horas da noite. E como é o atendimento aqui? Para poder conseguir uma senha. Você já conseguiu a senha? Já, consegui. Que tipo de trabalho você está buscando aqui, atendimento? É o auxílio emergencial. Quatro horas da manhã, você vai sair daqui mais ou menos que hora? Aproximadamente umas duas e meia, três da tarde. E o trabalho, como é que fica? Hoje já foi. Tem que melhorar o atendimento? Tem que melhorar, porque qualquer coisa que a gente venha resolver aqui na caixa é um dia de serviço que você pede. Não tem coisa. É quando consegue, não é uma boa, né? Embora as recomendações pelo Ministério da Saúde é que não haja aglomeração, as filas aqui na frente da caixa econômica todos os dias estão assim. Muitas pessoas aglomeradas, algumas pessoas respeitando, né, essa questão da recomendação de máscara, outras não. E a gente se pergunta, né, se não pode aglomerar, porque é então que o atendimento não é mais rápido, mais ágil, para que as pessoas não fiquem aqui horas e horas aguardando na fila. Fica a pergunta. Vamos ouvir o pessoal que está aqui na fila, se eles estão satisfeitos com relação ao atendimento e o tempo de espera. Sobre o atendimento aqui na caixa, vamos conversar aqui com a Letícia, que acaba de resolver o problema lá dentro. Letícia, demorou? Bastante. Você veio buscar que tipo de serviço? O FGTS. Quantas horas você ficou na fila? Nossa, na verdade eu tive que pagar uma pessoa para ficar para mim, porque desde as três da tarde tinha gente já. De ontem? De ontem, três da tarde, para conseguir hoje. Então você veio para cá por volta das seis horas da manhã, sete horas para sair agora? Vim quatro horas da manhã, quatro horas. E o trabalho então perdeu hoje? Perdi. Infelizmente. Qual o recado que você deixa, Letícia, para as pessoas que precisam do serviço da caixa e para o pessoal, o governo, para o pessoal que organiza a questão do atendimento na caixa? Eu acho que tinha que ter mais organização também e informar as pessoas, né? Porque só é 30 fichas e todo mundo que fica até o final da semana não consegue. Então dá oito horas que a mulher vai avisar e todo mundo vai para casa. Perder o tempo, né? Não custa nada botar umas informações e falar.